Capturar a juventude é abraçar a eternidade. A minha idade é segredo. Ah, deixe cuidar de você. Hum, mas que delicioso. Hora de retocar a maquiagem. Como me mantenho jovem, hum, adquiri certas habilidades especiais. Não posso me dar ao luxo de comer qualquer coisa. Isso arruinaria a minha pele perfeita. Espelho, espelho meu. Existe alguém mais bela do que eu? Reduzida a uma mera ilusão. Pessoas conversam com a própria maquiagem? Meu tipo sanguíneo favorito. Rejuvenescida. Rejuvenescida. Transcrição e Legendas Pedro Negri. Onde está тер gritando com com quem tem esses danés, por treatise есть um